Dona Padilha Dona Padilha girou, girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Dona Padilha girou, girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Dona Padilha girou, girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Dona Padilha girou, girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Dona Padilha girou, girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Dona Padilha girou, girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar ouvindo então O que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar O que hoje tem festa na rua da lua pra quem chegar Abre essa copa, quero ver balançar Maria Padilha das Almas No cemiteiro é o seu lugar É no buraco que a Padilha mora É no buraco que a Padilha mora É no buraco que a Padilha mora Abre essa copa, quero ver balançar Abre essa copa, quero ver balançar Maria Padilha das Almas No cemiteiro é o seu lugar É no buraco que a Padilha mora É no buraco que a Padilha mora É no buraco que a Padilha mora Oh, que linda criatura Eu por ela faço loucura Oh, que linda criatura Eu por ela faço loucura É linda como a aurora É bela como o ar Mas eu daria todo Para ver a Padilha das Almas Para ver a Padilha das Almas Para ver a Padilha das Almas É linda como a aurora, é bela como o ar Mas eu daria tudo, para ver a patina dessa hora Mas eu daria tudo, para ver a patina dessa hora Abre essa cova, quero ver tremer Abre essa cova, quero ver balançar Abre essa cova, quero ver tremer Abre essa cova, quero ver balançar Maria, a patina das almas O cimento inteiro é o seu lugar É no buraco que a patina mora É no buraco que a patina mora É no buraco que a patina mora Abre essa cova, quero ver tremer Abre essa cova, quero ver balançar Abre essa cova, quero ver tremer Abre essa cova, quero ver balançar Maria, a patina das almas No cimento inteiro é o seu lugar É no buraco que a patina mora É no buraco que a patina mora É no buraco que a patina mora Oh, que linda criatura Eu por ela faço loucura É linda como a aurora É linda como a aurora É bela como o ar Mas eu daria todo Para ver a patina nessa hora Mas eu daria todo Para ver a patina nessa hora Oh, que linda criatura Oh, que linda criatura Eu por ela faço loucura Oh, que linda criatura Eu por ela faço loucura É linda como a aurora É bela como o ar Mas eu daria todo Para ver a patina nessa hora Mas eu daria todo Para ver a patina nessa hora São sete vidas Sete amores Sete encruzas Ela vai caminhar Salve Maria Padilha das sete encruzilhadas Quando ela chega Sinto o perfume de rosas A lua cheia Eu a vejo claria São sete vidas Sete amores Sete encruzas Ela vai caminhar São sete vidas Sete amores Sete encruzas Ela vai caminhar A caridade presta com satisfação O meu destino Entrego em suas mãos Moça formosa Peço venha me valer Me lembre dos vales Que a vida tem pra oferecer Se esta rosa Encontrei na madrugada Ela é Maria Padilha das sete encruzilhadas Se esta rosa Encontrei na madrugada Ela é Maria Padilha das sete encruzilhadas Eu meia noite Ouço o seu gargalhar Dona da encruza E na ena mojubá Como me fascina O seu jeito de dançar São nas sete encruzilhadas Que eu quero lhe encontrar Eu meia noite Ouço o seu gargalhar Dona da encruza E na ena mojubá Como me fascina O seu jeito de dançar São nas sete encruzilhadas Que eu quero lhe encontrar Quando ela chega Quando chega Sinto o tempo Me de rodar A lua cheia Eu a vejo clarinha São sete vidas Sete amores Sete encruzas Ela vai caminhar São sete vidas Sete amores Sete encruzas Ela vai caminhar A caridade Presta com satisfação O meu destino Entrego em suas mãos Moça formosa Peço venha me valer Me livre dos males Que a vida tem pra oferecer Se esta rosa Encontrei na madrugada Ela é Mária Padilha Das sete encruzilhadas Se esta rosa Encontrei na madrugada Ela é Mária Padilha Das sete encruzilhadas Se eu meia noite Ouço o seu cargalhar Dona da encruza É na ena mojubá Como me fascina O seu jeito de dançar São nas sete encruzilhadas Que eu quero lhe encontrar Se eu meia noite Ouço o seu cargalhar Dona da encruza É na ena mojubá Como me fascina O seu jeito de dançar São nas sete encruzilhadas Que eu quero lhe encontrar Quando ela chega Quando chega Sinto o perfume de roça A lua cheia Eu a vejo clarinha São sete vidas Sete amores Sete encruzas Ela vai caminhar São sete vidas Sete amores Sete encruzas Ela vai caminhar A caridade Presta com satisfação O meu destino Entrego em suas mãos Moça formosa Peço Venha me valer Me livre dos males Que a vida tem pra oferecer Se esta rosa Encontrei na madrugada Ela é Mária Padilha Das sete encruzilhadas Se esta rosa Encontrei na madrugada Ela é Mária Padilha Das sete encruzilhadas Seu meia-noite Ouço o seu cargalhar Dona da encruza Ela é na mojubá Como me fascina O seu jeito de dançar São nas sete encruzilhadas Que eu quero lhe encontrar Seu meia-noite Ouço o seu cargalhar Dona da encruza Ela é na mojubá Como me fascina O seu jeito de dançar São nas sete encruzilhadas Que eu quero lhe encontrar Eu meia-noite Ouço o seu cargalhar Dona da encruza Ela é na mojubá Salve Maria Padilha Das sete encruzilhadas Laroxo Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Rainha É soberana Dama da noite Como é lindo Como é lindo o seu bailar Rainha É soberana Dama da noite Como é lindo o seu bailar Quando ela passa Com sua dança Encanta Com sua rosa Perfuma Meu caminhar Eu te entrego Minha vida Meu destino Seus olhos São o caminho Por onde devo passar Salve Maria Padilha Alaroyê É mojubá Moça bonita e parceira Bombogire Bombogira Salve Maria Padilha Alaroyê É mojubá Moça bonita e parceira Bombogire Bombogira Lá na porta Lá na porta Da Calunga Com sete rosas Em cruz Eu acendo Uma vela Padilha É quem me conduz Com sua taça Encantada Ela bebe A nossa dor Menina da madrugada Me olhe por onde eu vou A insoberana Amada a noite Como é lindo Seu vai lá A insoberana Amada a noite Como é lindo Seu vai lá Quando ela passa Com sua dança Encanta Com sua rosa Perfuma Meu caminhar Eu te entrego Minha vida Meu destino Seus olhos São o caminho Por onde devo passar Salve Maria Padilha Alaroyê É mojubá Moça bonita e parceira Bombogire Bombogira Salve Maria Padilha Alaroyê É mojubá Moça bonita e parceira Bombogire Bombogira Lá na porta Da Calunga Com sete rosas Em cruz Eu acendo Uma dela Padilha É quem me conduz Com sua taça Encantada E ela bebe A nossa dor Menina da madrugada Me olhe por onde eu vou Padilha Mulher formosa Padilha Mulher Mulher Formosa Maria Padilha Mulher Formosa Laroxo Mas ela é Mulher Formosa Mulher Mulher Formosa Mulher 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 Formosa Sem Tim Mas ela é Mulher Livre Moça Mulher Maria Padilha logo vale ajudar Lá na Calunga ela faz sua caridade Ajuda a todos que em seu caminho passar Se precisar, basta logo o seu pedido Maria Padilha logo vale ajudar Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Com cigarrilha e alista curiar Maria Padilha vem no reino trabalhar Ela é formosa, é tão belo o seu olhar Ao dar seus passos parece que vai bailar Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Mas não se engane com tanta formosura Esta mulher mora lá na Catacumba Lá na Calunga ela faz sua caridade Ajuda a todos que em seu caminho passar Se precisar, basta logo o seu pedido Maria Padilha logo vale ajudar Lá na Calunga ela faz sua caridade Ajuda a todos que em seu caminho passar Se precisar, basta logo o seu pedido Maria Padilha logo vale ajudar Mas ela é mulher formosa Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Com cigarrilha e alista curiar Vale a Padilha vem no reino trabalhar Ela é formosa, é tão belo o seu olhar Ao dar seus passos parece que vai bailar Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Mas ela é mulher formosa Vai cruzinhada, recebeu a sua rosa Mas não se engane com tanta formosura Esta mulher roda lá na Catacumba Lá na Calunga ela faz sua caridade Ajuda a todos que em seu caminho passar Se precisar, basta logo o seu pedido Maria Padilha logo vale ajudar Lá na Calunga ela faz sua caridade Ajuda a todos que em seu caminho passar Se precisar, basta logo o seu pedido Maria Padilha logo vale ajudar Laranço! Laranço! Maria Padilha, mulher formosa Laranço! Música 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 Mas o tempo foi passando, veja onde eu fui parar Novamente na sarjeta e de partilha fui lembrar Ela disse-me um dia que conheça a traição Pois quem ajuda a matéria, o que recebe em gratidão Me sentindo arrasado com a minha traição Supliquei Maria Padilha e por favor me dê a mão Com boquediosas vermelhas eu saí a procurar Com os olhos rasos d'água arrependido fui buscar Minha fé, minha rainha, para sempre vou lhe amar Oh Maria Padilha, eu estou a implorar Ajoelhado em sua calunga, lhe pedindo seu perdão Maria Padilha e vem ouvir minha oração Ajoelhado em sua calunga, lhe pedindo seu perdão Maria Padilha e vem ouvir minha oração Maria Padilha, tenha dó, dó de mim Maria Padilha, não me deixe sofrer assim Ai tenha dó, tenha dó, dó de mim Maria Padilha, não me deixe sofrer assim Quando andava na sarjeta, Maria Padilha me ajudou Deu-me a sua mão e também me levantou Mostrando-me um caminho nessa jornada brilhei Tanto ouro e dinheiro, vivia como rei A ganância era santa, Maria Padilha lhe traí Pela ambição e um falso ser que conheci Viajamos pelo mundo e eu vivia a pregar Se falasse em Padilha, mandava-lhe quem mais Dizendo ela é o adiaba Ela traz a sedução, eu amarro a mulher Pois ela é uma tentação, Maria Padilha Tenha dó, dó de mim Maria Padilha, não me deixe sofrer assim Mas o tempo foi passando, veja onde eu fui parar Novamente na sarjeta e de Padilha fui lembrar Ela disse-me um dia que conhece a traição Pois quem ajuda a matéria, o que recebe em gratidão Me sentindo ansado com a minha traição Supliquei Maria Padilha e por favor me dê a mão Com boquejosas vermelhas eu saí a procurar Com os olhos rasos d'água arrependido fui buscar Minha fé, minha rainha, para sempre vou lhe amar Oh Maria Padilha, eu estou a implorar Ajoelhada em sua calunga, lhe pedindo o seu perdão Maria Padilha, vem ouvir minha oração Maria Padilha, tenha dó, dó de mim Maria Padilha, não me deixe sofrer assim Ai, tenha dó, tenha dó, dó de mim Maria Padilha, ai, não me deixe sofrer assim Ihhh, ai, 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 ai Eu! Eu, eu, eu! Eu, 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 eu animo